Oi, gente, tudo bem? Tem que ser assim, né, gente? Tudo bem com vocês? Ó, deixa o joinha, compartilha com seus amigos, obrigada aí vocês que estão compartilhando, foram lá no Zap, falaram que tá compartilhando, tá me dando força, obrigada mesmo! Enquanto tem uns dentro do Nano, tem outros ajudando, né? E não se esqueça de ir lá no Zap, adquirir lá os pacotes lá, os conteúdos, os produtos que eu vendo lá, né? Todo mundo já sabe o que eu vendo lá, né? Alguns não sabem ainda, bom, vou mostrar pra vocês hoje esse biquíni que eu ganhei, esse eu não comprei, esse eu ganhei da minha irmã que tem loja, a dona Tiana que tem loja lá na Vila Santa Rita, lá você encontra muitas coisas interessantes lá, lá é de um tudo, tem a parte do brechó e tem a parte de novos, tem perfumes, desodorante, tem todo assim que nessas lojas vende, ela vende em revista, sabe? Não pode ficar falando aqui, né? Moda evangélica, porque minha irmã é evangélica, tem a moda evangélica, tem moda das, tem moda piriguete, tem moda, lá tem pra todos os gostos, a gente entra lá, eu e minha outra irmã, nós costumamos falar que lá é o shopping da Tiana, lá é o shopping, lá você acha de tudo que você imaginar, lá tem, assim, de coisas diferentes, sabe? Nossa, esses vestidos aí que as meninas falam assim, nossa, que vestido lindo, onde você comprou, que eu não acho? Não acha, porque não tem, só tem lá, que o pessoal de São Paulo passa lá pra distribuir pra ela, e ela compra também, do brechó, ela compra de um rapaz, que vai nesses brechós que as roupas aí de fora do Brasil, nessas igrejas chicas aí de BH, só ele que sabe onde é que tem esses brechós, e tem que ir bem cedo, eu gosto de pedir ele o endereço, ele não dá, então, aí ela, ela me deu por quê? Eu fui escolher lá, tinha uns grandões, tinha pequeno demais, grande demais, tinha maiôs que, esse aqui era dos novos, viu gente, esse não é usado não, esse aqui é novo, e eu vou lavar hoje, porque eu sempre passo água, né? Só que eu não quis, os maiôs tinham bonito, mas a cor muito estampada, esse aqui eu adorei, gente, eu acho que eu vou lá hoje à tarde, agora de manhã, ela falou que ia sair, tem um verde lá, só a parte de baixo, que eu gostei que é grande, que é a outra parte de cima, é desse tamanzinho, não vai caber em mim, só que ele é tipo shortão, ele vem aqui, ia ter que assim, sabe, é um biquinão, das laterais amarradinhas, assim, pra andar é muito bonito, pra andar na areia, mas eu não vou ficar, eu não moro na cidade que tem praia, eu não vou ficar andando em areia sempre, então pra mim não é vantagem comprar nada, esse aqui eu ia pagar, ela falou que não, que eu pudesse deixar, né, de graça, era um brindezinho pra mim, porque eu tô sempre lá, comprando as coisas nela, né, nossa gente, e esse aqui eu sei que tá na moda, porque é coisa que eu gosto, e também tá na moda, né, aí depois, hoje eu não vou tomar sol de, eu não vou gravar tomando sol hoje não, hoje eu vou gravar com o mesmo piquinho de ondo, tomando sol, e olha gente, é muito lindo, depois, eu acho que eu vou deixar pra gravar, se vocês querem que eu, comentem aí, se vocês querem que eu experimento ele, só os dois, e mostro pra vocês ainda hoje, ou se vocês querem ver só lá na praia, ó, ele é bem tochado, comentem aí, deixa bastante joinha, não custa nada, chegou, deixa o joinha, nossa, é maravilhoso, gente, e tem bojo, como eu engordei, aqui também cresceu, graças a Deus, né, cresceu um pouquinho, que eu engordei, acabei de chegar na caminhada, só que eu fui pra caminhada com essa blusa, aí eu cheguei derretendo, ó, tô até com trens ainda, aí eu cheguei derretendo, de calor, tirei ela, por que que eu caminhei com ela? Por causa, pra não tomar sal aqui nessa lesão, nem aqui, nem aqui, então, aí eu vou tirar o tênis agora, jogar água no corpo e agir, vocês querem que eu posto o vídeo, experimentando o biquíni, como ficou no corpo, então vocês comentem aí, me falem aí, que às vezes eu fico postando uma coisa, que vocês não é isso, que vocês querem ver, né, tem tudo isso também, né, gente, tem isso também, né, então, vocês deixem o like aí, né, compartilhem com os amigos, e aí,